Bom galera, a dica de produto hoje do Comercial Peapara, nós vamos falar sobre esse produto aqui ó É o Ecohead, uns chamam de UVBuff, é um protetor labial e facial, ele serve para proteção solar Isso, tem muita gente que até fica preconceituosa, que não sabe o que é isso, se é uma roupa de bandido Ou muitos falam que é uma goionagem, mas isso realmente gente, não é, é uma proteção, isso é muito importante E aqui no Comercial Peapara, chegaram várias estampas e vários modelos, como a de Tucunaré que eu estou usando, camuflada, feminina Eles vieram na versão mais light, mais leve, mais folgado, pode confiar que essa é uma dica ótima Falou galera, sempre use